Boa tarde, meu nome é Thiago. Eu trabalho na software da internet. Eu acho que o evento é muito interessante, pois ele trata muito de software livre. Ele veio para ajudar, como é a primeira vez no Brasil, o Campus Park, realizado geralmente na Espanha. Está sendo muito importante a divulgação dele, tudo nas emissoras de TV, a ajuda da caixa, da telefônica e a ajudação.